Música Por que é tão importante ter um planejamento? Bom, a gente inicia daí, né? Porque se você não se planeja, na velha máxima, se você não se planeja, quando você vai executar uma tarefa, mais uma vez, se você não se planeja, você está planejando falhar. Se você quer atingir o seu objetivo, quer ter êxito, quer fazer com excelência o que você está se propondo a fazer, o planejamento é essencial. Porque ficar fazendo tudo no deixa ver o que vai acontecer, vamos ver o que acontece ali na frente, ou então, como recentemente a gente ouviu de algum líder nosso, do nosso país, que não vamos ter metas, quando a gente atingir a meta, a gente dobra a meta, né? Coisa bem bacana, você viu que não deu muito certo, né? Então, o planejamento é fundamental. Aquela velha máxima de quem eu sou e onde eu quero chegar. Tudo começa aí, beleza? Dentro desse planejamento, dessa noção que você começa a adquirir, de onde você está, pô, eu estou voltando de férias, eu estou, pô, pesadão, então o que eu tenho que fazer agora? Bom, você está pesado, você está sem condicionamento cardiovascular, você está com o seu corpo fraco, beleza? O que você tem que fazer? Começar a ajustar a sua alimentação, né? Para ter uma boa saúde, porque é sempre interessante você ter uma boa alimentação, você ajuste, mas principalmente se você quer voltar a ter uma atividade segura, tá? E, digamos, mais fácil, né? Correr é bom estar leve. Então, você vai lá, você está pesado? Pô, então eu tenho que diminuir meu peso, beleza? Estou sem treinar há muito tempo, meu corpo está fraco, então você tem que fortalecer o seu corpo novamente. Pô, mas eu vou fortalecer o meu corpo correndo. Eu fazia 10 quilômetros, eu vou correr 5, depois eu corro 6 e vou gradativamente aumentando meu volume. Beleza? Esse é um ponto. Você pode gradativamente ir e ir fortalecendo o seu corpo só pela corrida. Pô, vou colocar uns treinos de subida, vou colocar treino na areia, beleza? Vou puxar um pneu ali, outro carro. Você pode fazer de diversas formas, mas você não pode esquecer de que você tem que fortalecer o seu corpo, tá? Por mais que o seu corpo esteja suportando aquela atividade que você vai fazer, aquela questão do coraçãozinho está conseguindo bombear o sangue, que você está tendo energia para fazer atividade e tudo mais. Lembre-se que o seu coração se desenvolve, essa capacidade cardiovascular se desenvolve de uma forma mais rápida do que os seus músculos e tendões, tá? Para adaptar a atividade. Então o processo de adaptação fisiológica ali do seu músculo e dos seus tendões é um processo um pouco mais lento do que o do seu coração. Onde que muitas vezes, até mesmo por conta dessa memória esportiva que você teve, por conta que você está praticando atividade e você está retornando agora, você ganha esse pulmão, você ganha ar de uma forma muito mais rápida do que você ganha a questão da sua força, da sua resistência muscular localizada. E se você começa a aplicar umas distâncias maiores, intensidades maiores no treinamento, a chance de você se machucar é grande. Então lembre-se, na base, prepare o seu corpo para suportar todo o resto. Não pense em preparar só o seu coração para suportar todo o resto, tá bom? Então se planeje. Planeja como? Pô, essa primeira semana eu vou fazer assim, segunda semana eu vou fazer assado. Ah, agora essa semana eu vou ganhar velocidade. Porque a gente tem que entender que o nosso corpo, as adaptações fisiológicas, funcionam meio que numa escadinha. Primeiro a gente trabalha a base, para depois trabalhar outra coisa, para depois trabalhar outra coisa, depois outra coisa. Não adianta você pular isso tudo. Então o planejamento para você dar boas bases é fundamental. Porque se você não tem uma base firme e sólida, você não consegue dar saltos muito distantes. Porque na hora que você vai empurrar, a base vai para trás, ela se solta e você perde impulso. Só para a gente fazer uma certa analogia, porque é importante você ter uma base firme. Então nesse início, no planejamento, você tem que saber onde é que você está para você firmar essa base. Seja na questão da força muscular, que você tem que trabalhar bastante, ter o corpo firme, preparado para dar pancada. Seja para a questão da técnica, para que você tenha um melhor movimento ajustado, fino. Para que você execute a força, bote potência de forma eficiente. Para que você não perca energia indo para lá, indo para cá, indo para cima, indo para baixo. Se o que você quer é ir reto, é ir para frente. Beleza? Pô, meu plano é correr uma ultra. Meu plano é correr 5 quilômetros rápido. A depender do seu objetivo, a maneira como você vai se planejar, a maneira como você vai fazer toda a preparação para o seu objetivo é diferente. Por isso que é importante você também entender qual é a prova que você vai enfrentar. Que tipo de desafio você vai encontrar na sua prova lá. E quais são as demandas dessa prova? Pô, vou correr na areia. Pô, são vários quilômetros na areia. Então você tem que se preparar para correr na areia. Você tem que botar dentro do seu planejamento treino de areia, treino de força para estabilizar melhor o seu corpo. E além disso, que tipo de roupa se usa na areia? Qual é um calçado especial? É uma meia especial? Como é que se adequa melhor a isso? Então isso tudo está no seu planejamento. Você tem que pensar o que você vai encontrar na sua prova. Além do quem eu sou agora e quais são os treinos que eu tenho que fazer no meio do caminho. Você tem que pensar nisso tudo. O planejamento engloba algo geral. Não sei se vocês já viram, mas teve uma reportagem recentemente, se eu não me engano foi na Runners, World Runners. Acho que foi. Foi uma dessas revistas de corrida falando sobre que o maratonista, ou era do triatleta? Não, acho que era do Ironman, que era o novo MBA dos executivos. Que era como se fosse uma especialização. Se o cara é atleta, de endurance, de performance, o cara tem um novo MBA, que seria uma especialização para o trabalho de executivo. Por quê? Por conta dessa questão do planejamento. Porque o cara executar provas longas e tudo mais, ele tem que se planejar muito bem. Tanto no seu treinamento, quanto na prova em si. Você tem que ter uma certa disciplina para executar tudo. E lembre-se, o que você faz no pequeno, você vai fazer no grande. E o grande, sua vida, tudo mais, seu trabalho. Então, esse planejamento que você faz no esporte, você vai levar muito desses hábitos de se planejar. O que eu vou encontrar? O que eu tenho que fazer ali? O que eu tenho que fazer aqui? Você vai encontrar na sua vida. Qual o seu objetivo na sua vida? O que você tem que fazer? O que você tem que fazer no trabalho? Então você começa a planejar isso tudo certinho. Para que você saiba o passo a passo. Você vai fatiando o que você tem que fazer para atingir o seu objetivo final. Lembrando de Jack. Vamos por partes. Bom, e outra questão de como você organizar os seus treinos. Que treino que eu coloco? Se eu coloco um treino de tiro na quarta, na segunda, na terça, no domingo. Onde que eu vou botar o dia sagrado do treino de tiro? Terça-feira ou quarta-feira para muitos, né? É o dia de ir para a pista. Cara, você tem que se adequar com a sua realidade. Aí é que a gente vai mais uma vez no quem eu sou. Como que você pode adequar a sua realidade? Qual o planejamento? Porque não adianta também você planejar que quer fazer muito, se na sua realidade, no seu dia a dia, você não pode. Você não consegue. Você tem que conciliar o trabalho. Você tem que conciliar a família. E você tem que arrumar o tempo para fazer o seu esporte. Então, se você arruma o tempo só para fazer o seu esporte, não arruma o tempo para o trabalho, não arruma para a família, vai dar problema. Se você arruma o tempo só para o seu esporte, para o seu trabalho, falta para a família, vai dar problema. Então você tem que conciliar isso tudo. E várias vezes você tem que abrir mão. Você tem que saber pesar. O que é interessante em cada momento. E principalmente, conversar com a família, participar do movimento, do seu planejamento de treinamento, colocar a família nisso. Falar, galera, nesse mês aqui eu vou ter que estar um pouquinho ausente, por favor, entendo. Mas nesses outros meses aqui eu posso estar um pouco mais junto. Vamos viajar nesse mês aqui, que está mais tranquilo de treino e tudo mais. Então, você fazendo esse planejamento, você consegue a paz dentro de casa. Você chama a esposa, o marido, os filhos, para que essa ausência, muitas vezes, dos treinos que é causado, você consiga se planejar. E da mesma forma, no trabalho. Você vê no trabalho quais são as prioridades, o que tem que fazer, quando é que pesa mais o trabalho, quando é que o trabalho aperta. Pô, meu trabalho aperta muito em outubro. Eu tenho várias demandas que eu tenho que responder em outubro. Então você já sabe que, pô, setembro, você não vai colocar prova setembro, outubro ali, novembro então, que você vai ter que estar passando, vai ter que se ausentar de treinos para resolver as coisas do trabalho. Então você já sabe, pô, minha prova lá não pode ser nesse período que o meu trabalho é muito pesado. Ou então, minha prova não pode ser nesse período que eu tenho uma festa danada da família. Eu tenho cinco irmãos que fazem aniversário nesse mês e tem festa dos amigos com fraternização. E você vai colocar uma prova especial logo nesse mês, ou então logo em seguida desse mês. Isso tudo vai te atrapalhar. Então você tem que entender esse planejamento da sua vida social com a sua vida de atleta, para você conseguir encarar isso tudo numa boa. Para que o treinamento não vire um martírio, não fique aquele negócio difícil. Você fala, não, eu tenho que levantar. Aí você fica naquela agonia, naquela angústia que, porra, você se comprometeu a fazer a maratona em tal tempo, mas também se comprometeu a ter os amigos e tal. Você não quer separar as duas coisas, uma coisa ou outra. Então, planeje. Pense, tá? Para você conseguir executar isso direitinho. Isso é o planejamento mais aberto. E a outra questão de você se frustrar com o planejamento, é se você não conseguir enxergar quais são os seus pontos mais fracos na corrida, e não trabalhar isso dentro do seu planejamento. Porque aí você vai chegar lá, próxima prova, e você não planejou melhorar a sua velocidade, você tinha que ter treinado mais velocidade, aí você bota para treinar a velocidade em cima da sua prova, onde que já, porra, tá um pouco apertado. A chance de você se frustrar por não conseguir, mais uma vez, atingir o seu objetivo é grande. Então, bote tudo isso no seu planejamento. Cuide do seu corpo, enxergue as bases que você tem que trabalhar, entenda, consciência. Sabe aquele negocinho que eu falo, que é o pilar número um do Corrida Perfeita? Que é a consciência. Consciência do movimento é consciência para tudo, gente. Aí você tem que ter a consciência no seu treinamento, do seu planejamento, do que é executável do que você planejou. Converse com o seu treinador, com a pessoa que está planejando o seu treinamento. Eu mesmo, agora eu estou com um aluno, no CP Black, o Anderson, que vinha de lesão ano passado, e a gente conseguiu fazer a maratona de Amsterdã e tudo mais, e esse ano a gente foi mais audacioso. A gente tinha o planejamento para conseguir a vaga para a maratona de Boston, pensando já na maratona de São Paulo. Só que por interferes da vida, ele começou a sentir a lesão dele do ano passado, porque deixou de fortalecer o corpo, ele deu uma aliviada e começou a sentir. Aí o que aconteceu agora? A gente vai ter que, aquele volume todo que ia começar, a gente vai ter que replanejar isso tudo, para readequar, voltar com o fortalecimento mais uma vez, para recuperar, para ele deixar forte novamente o quadril dele, para não ter problemas com a lesão, e assim completar a maratona. Porque dentro do planejamento de fortalecimento, ele acabou deixando a musculação de lado, o fortalecimento que ele não poderia ter deixado de lado, e acabou sentindo. E nisso, nesse planejamento, a gente teve que replanejar, repaginar tudo de novo, porque aconteceu uma circunstância. E nisso, é tão importante você ter um contato próximo com o seu treinador, para saber, pô, aconteceu isso, aconteceu aquilo, vamos replanejar, vamos modificar aquele planejamento original. Porque o mundo não é perfeito, gente, não tem como a gente pensar em planejar seis meses, que vai ser seis meses perfeito, seguindo a planilha ali certinho, treinando, o corpo respondendo como se quer que responda, né? Muitas vezes pode acontecer, de noites mal dormidas, você fica doente, cara, então você vai perder treino, vai perder uma execução, tem que sempre estar moldando, ajustando isso tudo. E dentro do planejamento, essa questão do replanejar, também é muito importante. Por isso, que dentro do próprio planejamento, é interessante você botar testes no meio do caminho, para saber como é que o seu corpo está se comportando, para saber como é que está a sua capacidade, se você está melhorando a sua velocidade, se você está melhorando a sua resistência, como é que estão os seus limiares, os seus limiares lactato, o seu VO2, seja lá qual for o teste que você for aplicar. É interessante você ir se mensurando ao longo do caminho, para você saber se você está no caminho certo, para você atingir o seu objetivo, o que você planejou lá no começo. Porque se no meio do caminho você detecta que tem um problema, opa, tem que replanejar, eu tenho que trabalhar melhor aqui, pô, me filmei, vi aqui que minha técnica estava ruim, pô, tem que trabalhar um pouquinho mais a técnica aqui de novo. Pô, estou trabalhando um pouco o quadril, vamos fazer os educativos mais de quadril? Vamos lá, para fazer os trabalhos, para melhorar o tempo de contato no solo? Aí você vai lá e reprograma isso, e vai se ajustando, beleza? O planejamento não pode ser algo fixo, parado, firme, ali, pétreo. Você tem que ter, é um horizonte que você vai fazendo, que você vai ali e ajusta, reajusta, aperta aqui, aperta ali. Beleza, gente? Essa é a importância de você se planejar, de você se enxergar, para ver onde você está, e onde você quer chegar. E assim você vai trilhando todo esse caminho. Que dia que é tiro, que dia que é longo, que dia que é descanso, que dia que é força, onde você tem mais que trabalhar. No começo, tem que trabalhar mais força, mais técnica, consciência. Depois, aos poucos, eu vou trabalhando mais o meu ganho de volume, resistência, velocidade, resistência aeróbica, resistência anaeróbica. E assim, você vai trabalhando no ganho, até você atingir o seu objetivo, que é ser cada vez mais feliz com a corrida. Não é? Pelo menos esse é o meu objetivo. E aí, gente? Vamos às perguntas, então? Acho que eu consegui explanar bastante coisa. Espero que eu tenha gerado dúvidas em vocês, porque lembre-se sempre que são as dúvidas que não levam ao conhecimento. E não há certezas. Beleza? Bora! É... Ih, cadê as perguntas? Bora, Marcos. Mandou aí? Mandou um monte já. Valeu! Primeira da Fátima Rodrigues de Paula. Nos treinos longos para maratona, qual sua orientação para parâmetros de velocidade, frequência cardíaca ou pace? Você acha que devem ser feitos mais lentamente? Vamos lá, Fátima. Boa pergunta. O grande barato desse negócio de, pô, vou por pace ou vou por frequência cardíaca, depende muito do objetivo do treino. Se o seu objetivo do treino é só trabalhar resistência aeróbica, então você tem que trabalhar dentro de uma zona aeróbica. Certo? Você só vai saber qual é a sua zona aeróbica se você aplicar um teste. Se você fizer um teste, pode ser um de ergoespirometria, com máscara e tudo mais, em laboratório tem até mesmo teste de pista, onde você tem estimativas aproximadas de onde que é, onde são seus limiares. Certo? A partir disso você sabe que, porra, até 140 BPM eu estou na minha zona aeróbica. Até 140 para cima eu já estou aqui em uma outra zona. Então você conhecendo suas zonas é o primeiro ponto para você saber. Beleza? Aí você vai fazer um longão. Normalmente o longão são treinos mais aeróbicos, mais baixos. Você vai ter essa ligação da frequência cardíaca, dessa sua zona com o pace. Você fez um teste que liga essa velocidade. Beleza? Beleza. Então o meu pace de 6 é a minha zona 2. Beleza? Seu pace de 6 é uma zona 2. Mas se você estiver subindo uma inclinação de 10% a um pace de 6, você acha que você vai estar em uma zona 2? Eu acho que não, hein? Então dependendo do seu terreno, você pode utilizar um parâmetro melhor do que o outro. A frequência cardíaca tende a ser um bom parâmetro para você frear o seu treino, para você não se empolgar e tudo mais, não se estressar muito, né? E você pode trabalhar a variação de terreno. O grande problema da frequência cardíaca, muitas vezes, é porque demora para ter uma resposta, né? Você faz o esforço e só depois é que a frequência cardíaca sobe. Então você para de uma vez e só depois que a frequência cardíaca começa a baixar. Treinos longos, você não tem muitas dessas quebras de ritmo, né? Então você pode usar a frequência cardíaca como um bom parâmetro para fazer esses treinos longos. E normalmente ninguém faz treino longo na pista, né? Para ficar rodando ali. Você vai passear, vai para a rua, vai deixar a cabeça abrir um pouquinho, ouvir uma música. E a frequência cardíaca vai te ajudar a continuar nesse exercício leve e longo, tá bom? Que aí você vai se segurando ali. Vamos lá, Thaís Felicori. É Felicori? É isso mesmo, Thaís Felicori. Olá, Thaís. Em 2018 eu corri 650 quilômetros ao longo do ano. Em 2019 me propus a correr 800 quilômetros. É uma boa definir metas para o ano ou é mais eficiente definir como meta uma prova ou redução do pace? Depende. Depende de você. Qual é o seu objetivo com a corrida? Pô, meu objetivo é só correr, passear, rodar, rodar, rodar. Pô, 800 quilômetros está ótimo. Você vai lá e define, pô, esse mês aqui eu quero rodar mais. Esse aqui eu vou rodar só cinquentinha. Nesse mês aqui está mais tranquilo em casa, no trabalho. Eu vou rodar um pouquinho mais, pô, porque eu vou viajar. Eu quero rodar 50 quilômetros por dia. Entende? Assim você se planeja. Agora, pô, você quer redução de pace? Beleza. Se o seu objetivo é ser mais rápido, ótimo. Mas se o seu objetivo é só correr, beleza também. O negócio é ter prazer com a corrida. E o prazer é você quem descobre de onde quer que venha esse prazer. Pô, eu gosto de estar com a natureza, contato, libero a minha cabeça, vou nessa. O importante é você executar isso com saúde. Para que você consiga fazer esses 800 quilômetros com prazer e não ficar sofrendo com dor e tudo mais, lesões e mais lesões. É você ter o prazer de correr. Então é aí que entra aquela questão dos educativos. de você ensinar o seu corpo, de fortalecer o seu corpo. Para seja qual for o objetivo que você tenha, o seu corpo está preparado para isso. Mas claro, dependendo do objetivo, você tem que preparar o seu corpo de uma forma diferente. Mas sempre com saúde. Quero ganhar velocidade? Pô, você vai precisar de mais explosão, de mais potência. Você tem que fazer um trabalho muscular um pouquinho diferente do trabalho mais de resistência. Só de rodagem, isso é uma questão mais aeróbica. Então o seu treinamento vai ser diferente também. O objetivo que define é você. Depois que você definiu o objetivo, fala com o seu treinador para ver como é que vocês fazem isso da melhor forma possível. Para encaixar esses treinos e você atingir isso com louvor e alegria. Beleza, Thaís? Espero que eu tenha conseguido aí te responder. Se não, manda aí de novo que eu tento responder melhor. Agora o Regis de Luciana Aquino. Boa noite. Boa noite, Regis. Posso sair correndo um dia? Corro três quilômetros e depois cinco. Desculpa, mas é que esse sair correndo é uma expressão meio pesada. Pô, vou sair correndo. Sair correndo é aquele negócio do cara que está correndo da polícia, está correndo do bandido, está correndo de alguém. Mas sai correndo, desesperadoramente e sem consciência. E o que eu peço é que tenha sempre consciência sobre a sua corrida, sobre o seu movimento, sobre como você está efetuando esse movimento. Precisamente você não se lesionar. Aí posso sair correndo um dia, corro três quilômetros e depois cinco quilômetros? Pode, cara. Mas aí depende. Quem é você, Regis? Quem é você no mundo da corrida, Regis? Já correu quanto? Já treinou quanto? Já fortaleceu quanto? Qual a sua consciência? Eu não sei se isso pode ser lesivo ou pode ser nada para você. Então, primeiro, quem eu sou? Onde estou? Tá? Tenha, faça os testes e tudo mais para saber se esses três quilômetros e cinco quilômetros são pesados para você. De que forma você vai fazer esses três, de que forma você vai fazer esses cinco quilômetros. Beleza? Planeje um pouquinho mais do que isso, tá? Vamos lá agora, Raul Rodrigues. Minha meta é melhorar a velocidade na maratona. Ótimo, bom objetivo. Também quero isso, cara. Para chegar lá, é melhor começar ficando mais rápido nas distâncias menores ou treinar para ter mais resistência. Bom, Raul, a minha linha é, primeiro você fica rápido, depois você fica resistente. Beleza? Porque depois que você conseguiu a resistência, para você aumentar a velocidade nessa resistência é um pouco complicado. Então é mais fácil você ter esse ganho de velocidade e depois ir melhorando a sua resistência. Você atinge o pico de velocidade, seja um pace de três por quilômetro ou em cinco quilômetros. Beleza? Você está correndo ali para quinze, porra, bom para a caceta com uma dor, né? E depois disso você começa a trabalhar a sua resistência. Resistência ao ácido lágrico, resistência à Nairobia, tá bom? Seus treinos de resistência para você conseguir resistir cada vez mais de cinco, para cinco e meio, para seis, para sete. Para você conseguir resistir nessa velocidade por mais tempo. Querendo ou não, seu corpo tem que conseguir trabalhar. É questão dos ciclos energéticos e tudo mais, de respostas fisiológicas. Ele tem que conseguir trabalhar de uma forma que consiga equilibrar e te manter nesse, vamos dizer, esse índice de esforço por mais tempo. Beleza? Então, eu prefiro que se trabalhe primeiro a velocidade, que você seja rápido, para depois você trabalhar a resistência. E se a gente for falar de atletas, de alto desempenho, então, você vê que a linha é mais ou menos essa. Eles começam primeiro correndo cinco, dez quilômetros, sendo rápidos nessas distâncias, para depois evoluírem para uma meia-maratona, maratona, para trabalhar a resistência depois mais tarde. Que esse é um dos caminhos até que o Mofará está fazendo. Depois de ganhar as medalhas na Olimpíada de cinco e dez, agora ele está se aventurando na maratona. Só que quem está encontrando lá um tal de Kipchoge, que está embarreirando a vida dele. Bora! Vamos ver agora aqui... Onde que eu estava? No Regis? Não, foi o Raul, o último. Boa pergunta, viu, Raul? Suelen Barbosa, planilha para correr 21K. Como fazer? Vamos lá, Suelen. Agora você falou mil e uma formas de se fazer 21K. Porque uma planilha de 21K, cara, como qualquer outra planilha, você pode fazer de inúmeras formas. É, muitas formas. Mas nenhuma delas você consegue fazer se você não correr. Tem que correr, tá bom? É interessante, tem gente que gosta de planejar ali longas distâncias, botando rodagens de até 90km. Aí, porra, 90 não, pode até mais, 90km por semana aí para 21K. Eu acho isso muito, mas tem muita gente que faz isso. Tem linhas que fazem dessa forma. Eu prefiro trabalhar um pouco menos, atingindo aí no máximo uns 40km na semana para essa prova alvo de 21. Depende muito como você vai fazer isso. Por quê? Mais uma vez, depende de quem você é e onde você quer chegar. Pô, eu quero fazer 21 para 2 horas, só quero fazer 21 para 1 hora e 5. Pô, o treino é outro, cara. O volume é outro, a intensidade é outra. Quer dizer, a intensidade nem tanto. Porque a intensidade para o cara ali para fazer 2,50 pode ser a mesma intensidade para você para fazer 5,40. Né? Depende. A intensidade em si, a zona, você vai trabalhar dentro da sua capacidade, do seu continuamento físico. Tá bom? Mas é, são coisas diferentes. Então, existem maneiras diferentes a partir de quem você é e onde você quer chegar. De como que você vai planejar esses 21 quilômetros. Ok? Quantos dias de musculação por semana são ideais? Duas ou três vezes? Vamos lá. Luiz Fernando Lelli mandou essa pergunta. Cara, depende. Depende muito. Depende do quanto você precisa da musculação, né? Depende de que momento do seu macrociclo você está. E para saber o quanto você vai botar de musculação. Quanto mais próximo da prova, às vezes você pode até, nas duas últimas semanas antes da sua prova, você pode até tirar a musculação do seu treinamento. Tá? Dependendo de quem você é, onde você quer chegar, como é que está o seu planejamento. Tá bom? Mas eu acho que duas vezes na semana é uma média aí para você fazer uma base, para você ir crescendo no seu planejamento, no seu macrociclo. até você ir aproximando, você pode ir reduzindo, fazendo só uma manutenção do trabalho de força que você está executando, porque você também pode estar conciliando com outros exercícios, com treino de subida, tá? Treino na areia, treino de puxar pneus, essas coisas todas com a sobrecarga, colete de peso. Depende de várias formas que você pode fazer para trabalhar mais força e sobrecarregar o seu organismo. Ok? O treino de força, para uma boa base, eu gosto de duas vezes por semana no começo, mas dependendo de cada um, você pode botar até quatro vezes por semana, dependendo de como você vai trabalhar esse corpo, quanto que essa pessoa precisa desse trabalho de força, tá bom? E como que a gente pode desenvolver essa base. Mais uma vez, a parada é individual, gente. Tem que saber o que você precisa. Pô, eu estou conseguindo trabalhar aqui bem o agachamento, eu tenho força suficiente, tenho estabilizado, ou meu corpo tem uma boa estabilização, eu tenho um bom equilíbrio. Então, eu posso trabalhar menos? Talvez. Ou eu preciso trabalhar mais? Ah, eu não consigo nem fazer um pega-pé, digamos assim, porque eu desequilibro todo. Você precisa de mais equilíbrio, de mais força, estabilidade no seu corpo. Então, às vezes você pode trabalhar um pouquinho mais. No início, pô, minha prova A é só daqui a cinco meses, daqui a oito meses. É lá longe. Você pode fazer uma base de força bem feita também, para depois iniciar o seu trabalho, digamos, de resistência, de velocidade, depois resistência novamente, tá bom? Tudo depende desse ciclo de como que você vai trabalhar. Ok? Então, vareia. Vamos lá. Opa, o Marcos mandou aqui um extra extra da ideia Santana. Qual é a importância do descanso nesse planejamento? Bom, o descanso, ele é fundamental, porque o descanso faz parte do planejamento. Descanso também é treino. Mas que tipo de descanso? É descanso de botar o pé para cima e não fazer nada? Ou é descanso de fazer exercício leve? Fazer uma outra atividade, um outro esporte, só que de uma forma leve? Depende. Depende de quem você é e onde você quer chegar. Depende gente, porque o descanso muitas vezes não precisa ser aquele descanso zero. Pode ser um descanso ativo. Seu corpo é o famoso do trabalho regenerativo, que são exercícios e atividades mais leves, que fazem aumentar a circulação, a frequência cardíaca e tudo mais. Isso faz os nutrientes chegarem nos tecidos danificados com a melhor qualidade e faz uma melhora. E você tem uma menor perda de condicionamento físico, digamos assim, durante o seu planejamento. Então, você pode botar, fazer dessa forma. Mas depende também de como está sendo planejado toda a sua semana. Se os exercícios são muito intensos, você está dando muita porrada. Quanto mais porrada você der, mais descanso você vai precisar para você se recuperar. Ok? Aí vem várias linhas de treinamento e tudo mais. Até a mais clássica, que é o 80-20, de você fazer 80% dos seus treinos leves e 20% dos seus treinos mais fortes. Que é justamente para isso. Você bota uma grande rodagem, você dá uma pancada por semana praticamente. E o resto é só rodagem, só treino leve. Mas se você já bota três pancadas na semana, às vezes um descanso um off zero, sem nada, é necessário para você conseguir recuperar o seu corpo. Porque essa parte da recuperação é que forma a sua supercompensação. Beleza? Bom, gente, são oito horas e três minutos. Espero que vocês tenham gostado da nossa live de hoje. Quanto custa? Consciência e consistência é o nome do jogo na corrida. Então, saiba quem você é, o que você precisa fazer, se você precisa fortalecer o seu corpo, se você precisa melhorar a sua técnica, se você tem que coordenar o seu corpo, se você tem que aumentar o volume, se tem que aumentar a intensidade. Saiba quem você é. Pum! Onde você quer chegar. E aí você vai fazendo o passo a passo, ok? E rotineiramente vai fazendo esse biofeedback. Vai fazendo essa rotina de se reconhecer onde é que eu estou. Por isso que é tão importante ter dados para comparar a temporada anterior com a temporada agora, para você conseguir planejar direitinho o seu ano. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Vamos que vamos. Lado a lado, uma corrida perfeita. Valeu, galera. Essa foi a primeira live do ano de 2019. Vamos que vamos. Um grande abraço e até segunda-feira que vem. Tchau! 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 Tchau!